O vereador Bruno Cunha visitou a AMCOM, referência em desenvolvimento de sistemas customizados para empresas. O parlamentar foi convidado e fez questão de conhecer suas modernas instalações. A AMCOM tem aproximadamente 200 clientes e 500 colaboradores. A gente ajuda hoje as empresas a se transformarem digitalmente. Então a gente leva a tecnologia para a ponta, para o usuário final hoje, através dos nossos makers, que são as pessoas que a gente hoje chama, os nossos colaboradores a gente chama de makers, porque eles que produzem todo esse código, essa tecnologia para levar para a ponta. Durante a visita à AMCOM, o vereador Bruno Cunha aproveitou para entregar uma moção indicada por ele e aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, reconhecendo os 25 anos de um importante trabalho social desenvolvido pela empresa. Primeiro que é uma empresa que está completando 25 anos aqui na nossa cidade, que desenvolve plataformas, projetos para o país inteiro. São empresas gigantescas que ela atende na parte da tecnologia, tanto no setor, na verdade, privado, mas também com mecanismos e tecnologias no setor público, melhorando os resultados. 25 anos gerando oportunidades, gerando emprego e é uma empresa que também se destaca por essa preocupação humana. Então quando a gente vem aqui e faz essas visitas, a gente percebe a atenção com o ser humano. Eu acho que isso é fundamental e é o nosso papel destacar pessoas, instituições, projetos que fazem a diferença. E além de tudo, eles também têm essa visão social, porque como hoje eles têm grande parte dos colaboradores trabalhando de forma home office, eles aproveitam a estrutura aqui e ajudam entidades, ONGs que querem aproveitar. E é um compromisso deles com a comunidade. Eu acho que exemplos como esse devem ser destacados, porque as pessoas também precisam ver coisas boas que estão acontecendo. Então para mim é um prazer muito grande, principalmente por ser nessa área da tecnologia. Para nós é uma honra, né? Estou aqui em nome hoje de Marcelo Furtado, meu sócio fundador, e também representando a Andréa, que é a nossa sócia. Mas é uma honra e a gente fica muito feliz hoje de poder contribuir com a sociedade e com o crescimento econômico da nossa cidade, que foi aqui que a gente fundou, foi aqui que a gente nasceu. Então ficamos muito felizes hoje com essa homenagem que a Câmara de Vereadores nos proporcionou. Durante a homenagem à MCOM, o vereador Bruno Cunha falou que tem pautado, entre outras bandeiras, o seu mandato na questão de avanços legislativos para a área de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Sim, principalmente nessa parte tecnológica, porque a gente sempre defendeu esse modelo como muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Até por presidir a Comissão da Inovação na Casa, por ter feito várias legislações, hoje eu vejo uma grande oportunidade de alavancar a nossa sociedade. E aqui está o exemplo, com tantos jovens tendo oportunidade de emprego e se desenvolvendo a partir de experiências como dessa empresa. Então a gente fica muito feliz de poder participar desse momento.